Três camisetas oversized que você precisa conhecer. Primeira, oversized C&A. O modelo de moletinho da C&A é uma ótima opção pra quem quer começar a usar esse tipo de camisa. Segunda, oversized Black Targ. Bem estiloso e perfeito para os adeptos do streetwear. Além de ser bastante versátil, podendo ser usado em diversas ocasiões. Terceira, oversized T-shirt Insider. Anti-odor e não desbota com o tempo. Além de ser uma das mais estilosas e confortáveis do mercado. Clique no link do comentário pra desbloquear um desconto secreto.